oi 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 rapaz olha o tamanho gente rapaz que tamanho de cagado olha aí gente essa aqui olha aí olha aí olha o tanto de fiote rapaz essa eu vou te falar o tamanho do lago também gente Olha aí, imenso, hein? Rapaz Moço Olha aqui, mais duas aqui, ó Duas pequenininhas aqui, ó Olha aí, gente, olha aí Olha aí Ó, o bicho desse aí tem mais de 50 anos, certeza, né? Eu converso com os antigos que vêm aqui Nossa, essa aqui é grande, olha aí Olha aí, gente, que tamanho da cabeça Diz que é tartaruga, né? Diz que a tartaruga estava aí Olha aí Moço, essa aí é imenso, hein? E ela já era grande assim Ela já era assim, já Rapaz, olha aí Moço, hein? Aí eu vou falar Olha aqui, outro pequenininho, gente, ó Essa água aqui, isso é perigoso Isso é pesado Moço, olha aí, que bonita, gente, ó Lindo demais, cara Se você jogar com o bicho, ia subir tudo É porque o jacaré está perto Ah, tem o jacaré e tem Tem, tem Rapaz, essa aqui eu vou falar, hein? À noite você bate a lanterna aqui Você parece um vagaluno Ó Olha aí, pessoal, a história do rapaz contar aí, né? Rapaz, olha aí Pegando fogo Olha lá o pequenininho, gente, ó Olha o pequenininho Top demais, hein? Tamanho dessa tartaruga A outra linda água, lá, ó A outra linda água, gente Ah, outro ali, ó Eu estive lá no Mato Grosso agora, perto de... Tá vendo? Aham Achei, olha o tamanho do lago, gente Viu o cara contando as histórias, né? Cada um contando as histórias, gente Nossa, hein? A outra pequenininha, ó Rapaz, vale a pena, hein? Isso aí, pessoal